Lucas, dois treinadores escolados em mata-matas e treinadores renomados que tende a ser essa partida um jogo de xadrez bem disputado ali no meio campo? Boa tarde a todos, realmente treinadores renomados, treinadores que têm experiência principalmente se tratando de Copa do Brasil, jogadores que gostam de montar suas equipes de acordo com o adversário, estratégia, calcular bem todos os detalhes é isso que o Mano propõe para nós sempre e para esse jogo mais do que nunca vai ser assim, explorar bem o time adversário sem manter a nossa característica, nosso padrão de jogo Bom, contra o Flamengo na Libertadores, diante daquela vantagem que havia construído o Cruzeiro para muitos um Cruzeiro retraído esperando o adversário de novo o Cruzeiro tem a vantagem também na Copa do Brasil com um a zero que fez lá em São Paulo como que tem que ser a postura do Cruzeiro? Se impor também, sair para o jogo? É fazer o nosso futebol, é se impor dentro de casa, como a gente sempre fez explorar essa nossa vantagem que nós temos, mas sem ser passivo acho que nós fizemos isso nos últimos jogos mata-mata em casa outro fator também que chamou a atenção foi que criamos as melhores situações de gol até mesmo cara a cara que acabamos falhando e que se a gente tivesse feito o gol, o resultado, o jogo em si já seria outro mas para esse jogo é manter o mesmo padrão, criar as mesmas oportunidades e isso é diferente, e quando criar, criar as oportunidades e matar o jogo Lucas, a gente sabe da força da torcida do Cruzeiro, durante todo o 2018 já são mais de 40 mil garantidos para este duelo contra o Palmeiras o que representa ter o torcedor tendo essa vantagem para tentar chegar mais uma vez na final da Copa do Brasil? É importante, o torcedor fica empolgado com jogos decisivos, com esse mata-mata agora Copa do Brasil, Libertadores, isso nos motiva também é indiscutível o papel do torcedor, que sempre lota o Mineirão apoia o tempo inteiro até o final e o que a gente quer no final é sair sorrindo junto com o torcedor Pela proximidade de chegar em mais uma final, é o jogo mais importante do Cruzeiro até agora? Sem dúvida, até agora é o nosso jogo mais importante do ano para nos colocar em uma final novamente defendendo o título vai ser importante esse nosso jogo, nossa vitória conquistar uma vaga na final para nos dar confiança para os próximos jogos que vão ser muito importantes também Lucas, a iminência de não contar com alguns jogadores como é o caso do Arrascaeta e do Thiago Neves o torcedor acaba desempenhando um papel muito importante dentro da partida, a gente viu contra o Santos o time foi apoiado pelo torcedor que cantou o tempo inteiro já são mais de 40 mil torcedores garantidos o que pedir mais para esse torcedor que vai acompanhar vocês no jogo? Talvez um pouco mais de paciência porque quando sai um jogador que está ali entrosado com a equipe que quer que não sente um pouco essa parte de entrosamento, acaba errando um pouco mais e para que não fique impaciente para que o time não sinta essa pressão não sinta essa desconfiança mas que seja como foi no último jogo mesmo a gente saindo atrás contra o Santos a torcida estava ali o tempo inteiro incentivando, empolgada e até que a gente conseguiu a virada o Cruzeiro no jogo da ida fez o gol na troca de passes o Palmeiras provavelmente deve fechar principalmente o setor de criatividade do time do Cruzeiro para você que tem um bom chute, um arremate de fora da área pode ser também uma oportunidade de tentar um chute de fora da área se estiver muito apertado ali? É uma alternativa também isso muitos torcedores até mesmo o Mano cobra para usar cada vez mais essa característica de chute fora da área que pode fazer a diferença principalmente num jogo como esse que acho que vai ser muito truncado um jogo muito de primeira e segunda bola e um arremate de fora da área pode fazer a diferença Lucas, muitos jogadores do Palmeiras já passaram pelo Cruzeiro acho que são seis do Cruzeiro também já passaram pelo Palmeiras nessa hora isso ajuda, atrapalha, não muda muita coisa? Acredito que não muda muita coisa até porque já é um tempo maior que cada jogador teve daqui e de lá enfim mas que enquanto a partida conhece um pouco do sistema da característica do clube do que se trata em si e são companheiros também que eu tive a oportunidade de jogar aqui e lá de conhecer então de uma certa forma a gente já conhece mais os jogadores a característica de cada um o que gosta de fazer no jogo e isso por certa forma já é bom que a gente já conhece e já previne antes Lucas, boa tarde tem uma expressão que tem sido usada para falar dos Jogos do Cruzeiro e mata-mata que é saber sofrer como se sofrer fosse colocado como se fosse uma coisa boa obviamente no senso comum o sofrimento nunca é bom em tese você já foi campeão brasileiro aqui duas vezes na Copa do Brasil também tem jeito de viver um jogo como esse contra o Palmeiras ou conquistar um título como a Copa do Brasil sem sofrer? não tem como é é um ditado que a gente vem falando bastante depois dos Jogos até mesmo aqui nos treinamentos é sofrer ninguém gosta é ruim mas que a gente tem que saber lidar com ela e saber é reverter esse sofrimento para um lado bom se a gente está sofrendo é porque talvez a gente está sofrendo uma pressão muito grande a gente está sendo atacado e enquanto a partida isso nos dá brecha isso nos dá mais espaço para ir lá e matar o jogo e aí acabar com esse sofrimento é saber sofrer também de estar junto de estar todo mundo unido jogadores torcida enfim é jogos agora decisivos é o sofrimento ele vem junto e como eu falei a gente também conhece o caminho para reverter esse sofrimento parte desse sofrimento pode ser visto nas defesas do Fábio em quantidade e em nível de dificuldade também para você qual foi a defesa mais difícil que ele fez nessa Copa do Brasil e se a ideia dá pelo menos um pouco mais de alívio para ele amanhã cara eu não consigo pensar só em uma porque foram tantas e muitos difíceis as defesas e nessa parte de saber sofrer é também lidar com a qualidade com a confiança do companheiro é a nossa zaga que vem muito bem e é confiar no nosso goleiro que quando a bola chegar ele vai defender e é saber que o nosso meio de campo vai construir bem que o nosso ataque vai estar preparado para fazer o gol é mais ou menos assim e nos últimos jogos também tem que enaltecer o Fábio nosso goleiro que está fazendo não só grandes jogos mas que vem de muitas temporadas já muito bem Obrigada Agora sim Qual essa vantagem adquirida lá de 1 a 0 é de fato uma vantagem para esse jogo ou é um instrumento de mais pressão ainda ou vocês têm que ignorá-la e fingir que lá ficou no 0 a 0 por exemplo É saber que a gente tem a vantagem mas que a gente costuma dizer a partir do jogo que está 0 a 0 que a gente já entra com outro foco e que se algum momento do jogo precisar usar vantagem a gente tem essa noção mas que a gente já entra para o jogo 0 a 0 que a gente quer vencer que a gente quer fazer o resultado é isso é o nosso pensamento Lucas se você olhar aqui o histórico do time todo na Copa do Brasil a gente vê muita experiência jogadores com muitas participações tipo Gide 9 Fábio 8 são jogadores muito rodados que são acostumados a decisões de mata-mata e aliás o time é atual campeão quanto isso colabora para o Cruzeiro ser esse time copeiro e se você acha que realmente é um time copeiro todas essas participações que vocês tem em Copa do Brasil é muito válida na experiência esse ritmo de Copa do Brasil de colocar em prática agora porque tenho certeza que todos nós jogadores já passaram por grandes decisões e que em outras decisões sempre houve algum momento em que pode usar essa experiência e que alguma coisa saiu diferente ou que foi eliminado ou que passou ou que teve vantagem ou que estava em desvantagem e que sabe como que vai ser esse nosso jogo agora temos a vantagem não temos que como eu falei ser passivo saber administrar ela com um grande jogo jogando em casa então assim temos jogadores experientes para saber administrar Lucas eu queria que você falasse um pouco do Mano Menezes que nessa segunda passagem foi campeão da Copa do Brasil campeão mineiro do outro lado você falou desse duelo tem o Felipão também muito vencedor do outro lado mas o que o Mano traz de positivo para a equipe do Cruzeiro? na minha visão conhecendo mais agora o Mano Menezes tendo a oportunidade de jogar mais de conversar com ele de estar mais próximo uma característica que pessoalmente me chama a atenção nele é que é um treinador muito inteligente sabe armar muito bem o time mediante o adversário e todas as vezes que ele propôs para nós jogar de uma forma deu certo a gente conseguiu sobressair em cima do adversário e ele sempre dizia os espaços vão estar aqui vão estar ali pode explorar dessa forma e isso acaba me chamando a atenção por ele conhecer muito então a gente tem total confiança nele no que ele nos passa nos jogos a gente pode exercer o pensamento dele que vai dar certo e Palmeiras e Cruzeiro também tem uma outra semelhança treino fechado para a imprensa treino secreto o que essa privacidade traz também de interessante para um jogo tão decisivo acho que vocês já estão um pouco acostumados também chegam nas decisões só assistem um aquecimento ou o finalzinho do treino depois que a gente já está montado a gente se sente mais à vontade no treinamento em fazer as jogadas saber que ninguém está vendo ninguém vai saber que o adversário não vai saber e que a gente pode chegar no jogo e surpreender eu queria saber sobre o Thiago Neves porque se o Arrascaeta não joga já tem o Rafinha que faz aquela função mas se não joga o Thiago Neves como é que fica a dinâmica do meio campo ali? O que muda para você principalmente? o Thiago é um jogador muito decisivo e que a gente confia muito nele mas que se ele não puder atuar tenho certeza que tem outros jogadores que vão cumprir muito bem a função e o que eu falei temos um grande treinador um treinador inteligente para saber gerir se caso acontecer essa ausência do Thiago Lucas eu queria mudar só um pouquinho de assunto falar um pouco de eleição que está chegando aí queria saber o que você espera do próximo presidente que seja eleito e se você já definiu quem vai ser seu candidato e se vai poder falar sobre isso tem muita ultimamente eleição está um pouco mais falada até que futebol e eu vejo muitos meus amigos tenho muito grupo em WhatsApp imagino como vocês também que está maior a discussão entre amigos familiares enfim eu prefiro também não me posicionar já tenho meu candidato e espero que ele que ele faça um Brasil diferente Lucas falando agora individualmente sobre a sua história no Cruzeiro você já tem dois campeonatos mineiros dois campeonatos brasileiros uma Copa do Brasil podendo chegar a duas aí agora podendo construir uma história muito grande com a camisa do Cruzeiro você que é formado aqui na base queria que você falasse sobre essa importância como seria isso para você e o seguinte é um jogo também de 20 milhões de reais para o Cruzeiro que a gente sabe que não vive o melhor momento financeiro então uma classificação também traria um alívio financeiro para o Cruzeiro quanto que isso pesa nesse jogo de amanhã como eu já falei como eu já falei várias vezes aqui no Cruzeiro é a minha casa onde eu me sinto muito à vontade então deseja vitorioso na base e cada vez mais quero ser aqui no profissional e tendo a oportunidade de vestir essa camisa com chances reais de ser campeão aqui de um título expressivo então para mim conta muito quero muito essas decisões que nós temos pela frente e principalmente chegar na final da Copa do Brasil vai ser de suma importância até mesmo também tem a premiação que chama a atenção isso é isso é bem claro para todos nós pelo clube mas que não só isso o título vale muito mais e em contrapartida também tem essa parte financeira ok